A seleção nacional de futebol, Mambas, retomou a sua preparação rumo ao Cane 2023, depois dos acontecimentos que levaram à paralisação dos treinos no último dia do ano. Com efeito, o combinado nacional voltou a trabalhar na manhã desta terça-feira, 12 de janeiro, com uma sessão no ginásio com vista a ativar os músculos. O combinado nacional trabalha com o intuito de melhorar a sua condição física e também vai dedicar-se esta tarde aos acertos dos aspectos tecnotáticos, tendo em vista a sua participação no Campeonato Africano das Nações, que vai ter lugar na Costa do Marfim de 13 de janeiro a 11 de fevereiro. Com a chegada de Demilson Dove, subiu para 19 o número de jogadores presentes em Joensburgo. Para o estágio, os Mambas cumprem, tendo em vista a sua quinta presença no Campeonato Africano das Nações. Vamos iniciar esta nossa campanha com tranquilidade, num ambiente sã, na esperança, porém, de que façamos uma boa campanha. Por isso, bem-haja Mambas, vamos todos e vamos juntos. Sob o ponto de vista médico, o Boletim Clínico dos Mambas indica que todos os 19 jogadores presentes na terra do Rande estão em condições para dar o seu máximo pela equipa de todos nós. Recordar que o estágio dos Mambas vai decorrer até o dia 9 de janeiro, dia em que, em nove pela manhã, o Comunidade Nacional segue viagem para Abidjan, onde estará instalada durante o Cão 2023. Música Música